Não é aí. Deve ser lá embaixo, deve ser lá embaixo, minha. Uh! Ah, mano. Meu Deus. Ué! Não, ué! Oxi! Mano. Meu Deus. Mano. Olha ele ali, ó. Cara, eu entrei dentro do negócio, velho. Sabe o que é o pior? Ele tá aprisionado, agachado. Eu ia te dizer pra tu carregar o jogo, mas vai que tu volta de antes. Nada confirmou que aquilo lá acabou. É, é verdade. Meu Deus, gente. Mas que não tem o que fazer agora. Sair do jogo. Aí eu ponho continuar e ele vai voltar do autosave. Não, ele vai voltar do teu save, eu acho. Mas tava escrito autosave. Vê de quando é o autosave, vê se tem horário. Não tem horário. E diz laboratório de gelo ainda. Ah, mano. Depressão. Cara, esse jogo é horrível. Tenta deslizar, tenta deslizar. Aqui, ó. Hã, porque a gente não pensou nisso. Vamos salvar e carregar. Ah, é verdade. Salva em outro, é. Salva em outro. Cara, como é que isso acontece, né, cara? Pois é. Carregaram. Jogaram o foda-se. Aí, ó. Vai dar tudo certo, gente. Relaxa. Sei que vocês já estavam rindo de nós aí, ó. Gargalhadas. Ih, a mesma coisa, hein. É, então é no de baixo. Vale. E é verdade. Os dois estavam iguais. Tá estranho isso. Ai, meu Deus. Porra, se tu voltar e aparecer o barco. Se aparecer aquele barco na distância. Nossa, você tá carregando. Ah, velho. Mano. Não, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Onde tamo? Ah, tá. Tamo em cima de novo. Tamo onde eu buguei. Tá. Mas aí, cadê o elevador? O elevador que eu tinha pegado, na real, era aqui, ó. Mas aí, cadê ele? Cadê? Hum. Não é possível. Aí, ele vindo. Ele vindo. Yes, tá lá. Meu Deus, que susto. Achei que tinha... A gente se ilhou. Estragou o jogo todo. Tá lá, tá tudo bem. Não, nem precisa fazer nada, né? Porque esse jogo...